Música Boa noite! A partir de agora a TVE passa a transmitir ao vivo, direto daqui do Complexo Cultural do Porto Seco A quarta noite, a última noite do desfile das escolas de samba da região metropolitana e também de Porto Alegre E aqui nessa cobertura eu estou com dois convidados muito especiais São eles, os carnavalescos Armando Borges Sampaio Pinha e também Oswaldo Ferreira Reis O Vabá que são nossos parceiros nesta cobertura desde ontem Quando a gente mostrou o desfile das escolas do Grupo Intermediário A E hoje desfilam aqui na Passarela do Porto Seco as escolas do Grupo de Acesso Boa noite Pinha! Boa noite Newton, boa noite a todo o pessoal que está assistindo a TVE E como tu falaste, o carnaval de Porto Alegre e da grande Porto Alegre E hoje será uma noite ainda de mais grande Porto Alegre do que Porto Alegre E para você? Boa noite aos telespectadores da TVE Esta noite do Grupo de Acesso é mais uma noite especial O Acesso está voltando a Porto Alegre Então estamos na expectativa desta noite Que legal, olha só! E lá na concentração, dois colegas também muito especiais A jornalista Fernanda Rodrigues e o intérprete Vinícius Machado Boa noite! Boa noite, boa noite Newton Já estamos aqui no Complexo Cultural do Porto Seco Para mais uma noite a gente transmitir o carnaval A Guaianaz já está se apresentando A Guaianaz está aquecendo aqui E eu estou aqui com os meninos Que é o Bandeirista e o Bandeirista Curumim Vão apresentar Alô Bandeirista, tudo certo para entrar nessa avenida aí e arrebentar? Com certeza! Nós venemos com tudo para fazer o melhor de nós Este ano a Guaianaz vai levar o título? Com certeza! Legal! E o Bandeirista Curumim estava falando para mim aqui Que ele fez a fantasia dele Como é que foi para você fazer a sua fantasia e vir desfilar aqui no Complexo? Foi muito bem! E aí, você que colocou essas penas aqui? Foi eu que fiz! Vamos dar uma demonstração então! Dá uma demonstração para a gente como é que dança aí! TVR Carnaval 2012 A cultura muda a sua vida! Pois é, a gente viu aí o pessoal da tribo Guaianazes que está fazendo aquecimento A tribo Guaianazes que entra daqui a pouquinho, 10 horas da noite com o seu desfile Aqui na passarela do Complexo Cultural Porto Seco Pinha, o Bandeirista ali, um deles, muitos anos de avenida, né? Muitos anos de avenida, que apareceu primeiro ali, sempre em tribo de índios E nos Guaianazes agora já há um bom tempo Ele vai nos brindar depois aqui com a sua arte Que é muito bonita essa forma de condução de bandeira nas tribos Vavá, a gente começa a noite de hoje o desfile das tribos Em Porto Alegre a gente tem duas tribos que concorrem São elas, os Comanches e os Guaianazes Ontem a gente viu o desfile de Comanches e hoje os Guaianazes As tribos são um momento muito especial deste Carnaval, não é? Sem dúvida, as tribos, essa arte popular Essa arte indígena de Carnaval, Carnavalesca, das tribos de Porto Alegre É uma característica do nosso Carnaval E a gente volta lá, a concentração então com Fernanda Rodrigues Fernanda É isso aí, Nilton, a gente está aqui na concentração Acompanhando o trabalho da Guaianazes, da tribo, que já está prontinha para entrar E eu estou aqui ao lado do diretor, que vai contar para a gente um pouquinho Da importância até hoje das tribos do Carnaval de Porto Alegre, né? Fala um pouquinho desse esforço Boa noite para todos, uma felicidade Vamos fazer força, isso aí é muito bonito, esse desfile de hoje Muito obrigado Muita coragem dá para vocês aí, muito tudo de bom A gente vai continuar acompanhando o trabalho do pessoal da Guaianazes Que já no grito de guerra já foi dado, vamos lá Olha só, Guaianazes, entrando na avenida neste momento A segunda tribo a desfilar no Carnaval de Porto Alegre Guaianazes, que vem então à avenida com seu tema de enredo Que é, está aqui, Guaianazes Baiana, Apalai, o poder das sete Você, o que você conhece do enredo de Guaianazes? Olha, do enredo propriamente apresentado pela Guaianazes Nesse momento, eu anteriormente não conheço muito bem Do que vai desenvolver a temática do enredo Mas eu sei que passei pelos bastidores da Guaianazes Vi o pessoal muito afim, com muita garra Porque para trabalhar com as tribos precisa ter uma garra um pouco maior Um pouco a mais E vem com muitas crianças, que é o que vem realmente salvando Algumas entidades a termos de desfile, né, Nilton? E a tribo Guaianazes, onde é a escola? Onde se localiza a escola? A escola se localiza ali no bairro Praia de Belos Azenha ali, perto do Campo do Grêmio Na rua Damasco E faz mais de 20 anos que está baseada ali A tapa dos Guaianazes Bacana, Guaianazes entrando na avenida então Com seu desfile Agora é bom, vamos dar um pouco Vamos lá, nação! Lá, 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 láEM Vamos, Guaianazes! Eleagema! Lá, 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 lá Essa história de arrepiá O Guaianazes vem contar Enquanto, quando as sete forças Guerreiros e mortais Abençoados por Tupã Numa vagilância de orações espirituais Emanaram fortes vibrações Na taba do Zayana, fala aí Na taba do Zayana, fala aí O pavos divino aclareou o infinito Aceitou-se a mente do velho muro bichava Proverá salvar suas cunhas Da grande serpente cunhatã Proverá salvar suas cunhas Da grande serpente cunhatã Na crenço a Yana, fala aí A força da natureza É que domina o mundo Da vida, a vida cheia de riqueza É que domina o mundo Da vida, a vida cheia de riqueza E o Ipantu, formosa cunhatã Que se transformou em serpente Devolva nossas cunhas E segue teu caminho em forma de gente Devolva nossas cunhas E segue teu caminho em forma de gente Lua, sol, terra, água e ar Ventos e raios e tempestades São as sete forças, são os elementos Que trazem a mulher fertilidade São as sete forças, são os elementos Que trazem a mulher fertilidade Vamo lá nação Lá, 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 lá Lá, 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 lá Esta história de arrepiar Vai a nação desvendorar E quando, quando A sete forças dos guerreiros imortais Abençoados por tuban Lua, páginas de orações espetuais Emanaram fortes vibrações E aí está o começo do desfile da tribo Goianazes, a Goianazes que chega à avenida, aqui é o Complexo Cultural do Porto Seco, com o tema enredo Goiana-Apalai, o poder das sete forças. Goianazes, segunda tribo que concorre aqui na categoria, nesse segundo dia de desfile, que a TVA está transmitindo. Babá, como é que chega a Goianazes? Goianazes vem apresentando a bela tradição das tribos indígenas. A Goianazes é uma tribo fundada em 59, muito ligada à família Bartonchak. E o presidente é José Mário Bartonchak, radialista, um tribeiro de tradição, que conserva a tradição das tribos, tem a preocupação de trazer para o Carnaval de Porto Alegre, conservado o Carnaval de Porto Alegre, a tradição das tribos. A Goianazes e a Goianazes são as duas emanescentes de mais de 20 tribos que existiam no Carnaval de Porto Alegre. Mas a beleza, a plástica, a elegância dos bandeiristas, dos índios, está sendo transmitida agora pela TVA. Babá, a gente sabe que o desfile da tribo, das tribos, tem uma característica especial, algumas características especiais. Realmente. Além de toda a coreografia especial, que são passos afro-indígenas, que é uma mistura, uma grande mescla dessas duas culturas, a cultura indígena e a cultura africana. E a dança dos índios, o ritmo do Zugné, que vai característico das tribos, que mais tarde a bateria, ao se posicionar aqui na frente da cabine da TVE, vai apresentar a sua encenação. Também é uma característica das tribos, a encenação. Momento crucial da apresentação do enredo. Babá, a gente percebe também algumas características no desfile das tribos que lembra uma escola de samba. Por exemplo, a gente chega e vê uma comissão de frente. Isso faz parte da história das tribos? Não, isso são as adaptações que as tribos foram sofrendo ao longo da história. A comissão de frente, ela foi uma adaptação, como nós falamos ontem, quando passou a Academia de Samba Praiana, a Praiana com a revolução do carnaval, com a Alas, mais tarde também as escolas de samba, muito orientadas pelas escolas do Rio de Janeiro, introduziram o quesito comissão e as tribos adotaram também, trazendo. Porque no início, a principal abertura da tribo era o bandeirista. Por isso que sempre tem uma bandeira na frente da tribo. Era o bandeirista que abria. Mas a comissão de frente é uma adaptação aos tempos modernos das tribos indígenas do nosso carnaval. Pinha, os jovens hoje que acompanham o carnaval das tribos aqui no Complexo Cultural Porto do Seco, eles não têm ideia da história e da luta da construção do carnaval de Porto Alegre, feita pelas tribos. Newton, quando eu estava me dirigindo aqui para Cabelo, dei uma volta pelo complexo aqui e fui ali ver a armação da Guanazes. E me surpreendi justamente por esse detalhe do qual eu pergunto agora. Eu vi muito jovem, muita criança, cultuando essa participação em tribos. E a Guanazes, que é uma tribo localizada no centro da cidade, absorve o pessoal muito do Monsa da Tereza, ali da Correia Lima, de toda aquela área, muitos jovens fazem parte da Guanazes. Eu acho que dentro da tribo, durante o período de ensaio, de conhecimento do tema de renda, é passada essa mensagem, essa cultura para os jovens. Por isso que eles se interessam em participar. Principalmente, eu sinto que tem uma diferença entre você participar de eventos pré-carnavalescos, ir num lugar, se divertir, e botar uma fantasia e vir para a avenida. E se essa gurizada, a gente não pode observar, depois podemos observar já na tela da TVL. Já estão cultuando essa cultura, essas duas tribos remanescentes do Carnaval de Porto Alegre, que ainda vão por muito tempo habitar o nosso mundo carnavalesco. Porque uma ideia que já houve seria distinguir as tribos, né? Nós tínhamos três, que eram mais a Tapuias, que realmente Tapuia foi extinguida. Mas a Guanaz e o Comanches permanecem, espero que por muito tempo, no Carnaval de Porto Alegre. É uma particularidade, né? Vavá, quando a gente olha e lembra dos desfiles das tribos que aconteciam no centro de Porto Alegre, havia mais de 15 tribos que concorriam nesses desfiles. Aos poucos, até fazendo uma comparação com os próprios índios, né? Essas tribos foram dizimadas, as tribos carnavalescas. Infelizmente. Não, acontece o seguinte. Como o alto popular das tribos era muito bonito, e as tribos, elas concorriam com os blocos carnavalescos. Quando a primeira tribo, a Caetés, desfilou em 1946, foi um grande show. E esse show da Caetés durou cinco anos. Depois, as outras tribos, Tapajós, Tupinambás, Ará, enfim, Aimorés, foram tomando conta do espetáculo. O que os blocos fizeram? Resolveram dividir os grupos. A divisão dos grupos permitiu que as tribos concorressem entre elas, os iguais. As tribos com as tribos e as blocos com blocos. E à medida que fomos nos aproximando do ideal do carnaval carioca, as escolas de samba foram aumentando a sua quantidade, foram atraindo mais público. E as tribos foram perdendo o público. Foram perdendo aquela ideia de alto popular, de enredo, da pesquisa. Hoje, a Comanche e a Goianazes são a verdadeira resistência do samba, do samba indígena, da característica da harmonia musical indígena. Mas, realmente, em função do crescimento dos blocos e das escolas de samba, as tribos perderam o seu público do carnaval de Porto Alegre. Bem, aí está o desfile da tribo Goianazes. A segunda e última tribo que concorre no carnaval de Porto Alegre. A TVE está acompanhando esse desfile direto, ao vivo, aqui do Complexo Cultural do Porto Seco. E agora, vamos curtir um pouquinho mais de Goianazes. O Samba, comigo que ele pode escolhido. Combrir a salva suas cunhas Da grande serpente de Adão Na Crençoaiana, fala aí A força da natureza É quem domina o mundo Da vida, a vida cheia de riqueza É quem domina o mundo Da vida, a vida cheia de riqueza E Nandu, formosa cunhatã Que se transformou em serpente Devolva nossas cunhas E segue teu caminho em forma de gente Devolva nossas cunhas E segue teu caminho em forma de gente Lua, sol, terra, ar Ventos, irraios e tempestades São as sete forças São os elementos Que trazem à mulher fertilidade São as sete forças São os elementos Que trazem à mulher fertilidade Vamos lá, runção! Alalaia, alalaia, alalaia Alalalaia, alalaia Essa história de arrepiado Goianazes vem contar E quando, quando Sente quando os guerridos imortais Abençoados por Tupã Uma pagela, os adorações espirituales Emanaram fortes vibrações Na taba dos baiana, fala aí Na taba dos baiana, fala aí Uma luz divina clareou o inimigo A sentença metida, o velho muro pichava Vom vir a salvar suas cunhãs Da grande serpente, o cunhão Vom vir a salvar suas cunhãs Da grande serpente, o cunhão Na crenço aiana, fala aí A força da natureza É quem domina o mundo Da vida, a vida cheia de riqueza É quem domina o mundo Da vida, a vida cheia de riqueza Virando, formosa cunhãs Que se transformou em serpente Devolva nossas cunhãs E segue teu caminho em forma de gente Devolva nossas cunhãs E segue teu caminho em forma de gente Lula, sol, terra, aviá Ventos e raios e tempestade São as sete forças, são os elementos Que trazem a mulher fertilidade Vamos lá, nação! São as sete forças, são os elementos Que trazem a mulher fertilidade Vamos lá, nação! Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Nesta história de arrepiar Quai a nasce vem contar E quando, quando Sete forças, guerreiros e notar Abençoados por tuquã Lula, vagelãs e adorações espirituais Emanaram fortes vibrações Na tabaco, saia, na palaí Na tabaco, saia, na palaí E a TVE está transmitindo ao vivo O desfile do grupo de acesso e das tribos Do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana Neste momento, está desfilando a tribo Goianazes Que é a segunda e última tribo que concorre no Carnaval 2012 A gente está vendo aí a comissão de frente de Goianazes Agora a bateria E você, telespectador, que está nos assistindo Nessa cobertura especial do Carnaval de Porto Alegre Pode participar com a gente Mandando comentários Fazendo perguntas aos nossos convidados especiais Que estão neste momento Os comentaristas Armando Borges Sampaio Pinha E Oswaldo Ferreira Reis O Vavá Eles que estão nos apresentando detalhes Dessa cultura popular Da história do Carnaval Gaúcho Então, você quer participar? Manda pra gente Através do Twitter Sua pergunta e seu comentário O endereço é Arroba TVE Underline Pública Underline RS E a gente espera Que você esteja curtindo Esse Carnaval de Porto Alegre Aqui No Complexo Cultural do Porto Seco Hoje A entrada é franca Você pode vir Aqui Na Avenida do Samba Curtir E olhar esse desfile Ou então Através da TVE Lembrando de novo O nosso Twitter É Arroba TVE Underline Pública Underline RS E agora Eu pergunto Pro Pinha O seguinte Pinha Como é que era O Carnaval Lá nos anos 40 50 60 Das tribos Como é que eram As fantasias Como é que era A participação Do folião Olha Pelo que eu li Nos livros A gente via muito Na rua As pessoas Fantasiadas E quem mais se via Porque era muito bonito Criançada Corria atrás Queria arrancar as penas Eram os índios Os índios Os índios Já usufruíam De sua fantasia Dois Três dias Antes do Carnaval E andavam Pela cidade Baixa Ali Onde tinha Os chavantes Os guanás Sempre foi dali Então essas entidades Já entregavam Sua fantasia Você confeccionava A sua Como era muito bonita Porque era toda De penas mesmo A gurizada Tudo saia correndo Atrás dos índios Ah lá vem o índio Lá vem o índio Era ornada Cidade baixa também Dando sentido Do Carnaval De rua Da folia mesmo Oswaldo Reis Vavar Que legal A tua participação Aqui A participação Também do Pinha Conhecendo um pouco Dessa história Da cultura popular E a gente está vendo A Guayanazes Na avenida E ela traz um tema E eu te pergunto Que temas São temas Para as tribos Qual é a diferença Do tema De uma tribo Para o tema De uma escola De samba Por exemplo A importância Da cultura indígena Que é a tribo Preserva É que Geralmente Os pesquisadores Os irredistas De tribo Vão tentar contar Uma história Uma lenda Da cultura indígena Brasileira Coisa que não é Uma obrigatoriedade Na escola de samba E sim na tribo A tribo carnavalesca Ela tem que fazer Uma pesquisa Dentro da história Da contribuição Do povo indígena Ao Brasil Que o povo indígena Deu ao Brasil São verdadeiros donos Dessa terra São os primeiros habitantes E veja O enredo Da Guayanazes Ele faz Uma viagem Muito especial E é uma homenagem Aos grandes guerreiros Imortais Da tribo É o momento De buscar Os elementos Da natureza Toda aquela Contribuição Que os guerreiros Da tribo Goianazes Deram Estão sendo Homenageados Hoje aqui Pela Goianazes A pesquisa Temática De uma tribo Envolve Obrigatoriamente A contribuição Indígena No Brasil Newton Os Goianazes Só para te observar Como é que é Essa coisa Que eu falei Agora há pouco tempo Goianazes É uma tribo Que vai fazer 53 anos Agora Em dezembro De 2012 53 anos Então Só para te ver Que força Acumulada Que tem Essas entidades Para resistir Até hoje Porque Há mais de 20 anos Ela sofre Só um processo De desgaste Mas consegue Manter essa cultura Assim como Comanches Também Porque o Comanches Tem uma base Muito forte Que é o Morro Da São José Morro da Cruz Santa Maria Campo da Tuca Toda aquela área É pertencente A Comanches Que tem mais De 50 anos Também de existência Isso é um fato Que deve ser registrado Porque realmente Quando começaram A dilapidar O patrimônio Do síndrome Inclusive do carnaval Era tão grande Que até hoje Eles ainda podem sofrer Porque estão Desfilando ainda Para nós aqui E esse é o espetáculo Da tribo Guaianazes Aqui na passarela Do samba De Porto Alegre O complexo cultural Do Porto Seco Que fica na zona norte Da cidade Mas Pinha Uma outra coisa Que eu queria saber De você As tribos Elas Há alguns anos Elas vinham Desfilando Dentro Do grupo especial E Há poucos anos As tribos Passaram A desfilar Junto Ao grupo intermediário E grupo de acesso Por exemplo Ontem Comanches Abriu O desfile Do grupo intermediário A Hoje O Aenazes Abre O desfile Do grupo de acesso Essa mudança Quer dizer Essa transferência Do grupo especial Indo para o grupo Intermediário E o grupo de acesso Como é que O que isso representa Para a cultura Das tribos Para o desfile Das tribos Para esse espetáculo Olha Eu acredito que Com o crescimento Do carnaval Como um todo E a mudança Aqui para o Porto C Complexo Cultural O que aconteceu As escolas Cresceram De estrutura Cresceram em tamanho E absorveram Muito espaço Então tiraram Da participação Com o grupo especial As tribos E trouxeram Para outros grupos Supostamente menores O grupo A Por exemplo E o acesso E desta forma No carnaval Do ano passado As tribos Sinaram Dois dias Na mesma noite Porque o carnaval Do acesso Estava lá Em São Leopoldo Então não havia Não houve o uso Do complexo Na segunda Nem na terça-feira Do carnaval passado E no fim Essa mudança Eu acredito Para mim Que acabou Favorecendo as tribos Porque não Porque não deixa Um componente Tenso Tendo que Tensilar na tribo Depois Tensilar na sua escola Hoje É um dia Especificamente Para que Tensile na sua tribo Então O teu compromisso Hoje é somente Tensilar na sua tribo Ontem no Guianazes Ou hoje na Comanche Ou ontem no Guianazes E hoje na Comanche Tensilar nas suas tribos Houve uma liberação Melhor Para o componente Fulhão Acredito que houve Uma melhora Para as tribos Nesse sentido A gente pode até observar Chegando na nossa frente O carro Abriá-las A comissão Que traz a frente A tribo Está com um bom tamanho Fantasias Razoáveis Bem bonitas Bem legal Coisas que a gente Já não estava vendo Mais nos índios Eu acho que agora É uma pequena recuperação Que vai ser lenta e gradual Mas vai favorecer os índios Olha aí A tribo Guianazes Desfilando na Avenida Vavá Como é que está o desfile? A beleza da tribo Do momento Do encontro da bandeira Com o estandarte A tribo já vai se posicionando Para apresentar A sua encenação A bateria Com a sua harmonia característica Se aproxima Afim de começar A fazer o principal momento Da tribo indígena Na Avenida Que é onde ela vai Demonstrar o seu enredo Onde ela vai contar a história É a TV ao vivo Mostrando para você O desfile Das tribos carnavalescas E também das escolas de samba Do grupo de acesso Do carnaval de Porto Alegre E região metropolitana Hoje Depois da tribo Goianazes Desfilam Sete escolas Do grupo de acesso Então A partir das Onze horas E dez minutos Unidos do Guajuviras Depois Filhos da Candinha Copacabana Unidos do Capão União da Tingha A Pito de Ouro E acadêmicos da Orchia Que encerra o desfile E a gente está nessa cobertura De carnaval Acompanhando também Outros pontos Do carnaval Em todo o país E agora um contato Com Patrícia Caliban Ela que é da TVE Da Bahia E está lá no Pelourinho Salvador Patrícia E é aqui direto Do Pelourinho Centro Histórico De Salvador Um palco montado Aqui em frente A casa Fundação Casa de Jorge Amado E agora Com transmissão Direta Para a TVE Do Rio Grande do Sul Muito boa noite Para os nossos Amigos Nossos colegas Nossos irmãos Do sul do país Bate Pois é E está rolando Reggae aqui Eu sei que os gaúchos Também curtem Reggae Curtem o Reggae E olha só Quem está no palco Neste momento É Lazo Matumbe Lazo Matumbe Que tem mais de 30 anos de carreira Ele que foi O primeiro cantor Do grupo Holodum Ele que é Foi um dos primeiros Também puxadores Do bloco afro E leiaê Ele que canta reggae Tem essa voz maravilhosa Chamada de Pedra Preciosa Aqui da Bahia E do Buda Nago Lazo Matumbe É sucesso Há mais de 30 anos Por aqui E em todo o Brasil E tem músicas gravadas Por grandes intérpretes Da MPB Da música popular brasileira Então vamos ouvir o reggae Porque hoje É noite Dedicada aqui no circuito Batatinha No centro histórico No Pelourinho No Pelourinho Aqui em Salvador É a noite do reggae Três grandes cantores Já passaram por aqui E agora é a vez De Lazo Matumbe Lembrando que mais tarde Tem a banda de âmba Que toca um reggae mesmo Ruts Então vamos curtir Lazo Matumbe Aqui com transmissão simultânea Para a TVE do Rio Grande do Sul Opa Amor igual a você Eu nunca mais verei Amor que eu nunca tive igual E nunca mais Amor que não se perde Amor que não se mede Amor que não se pede Não se repete Obrigado Patrícia Caliban TV Bahia Direto Pelourinho Mostrando esse reggae bonito Nessa cobertura que a TVE Está fazendo do carnaval Então do reggae Para as tribos carnavalescas Aqui de Porto Alegre E a gente tem agora Uma participação já do Twitter Janice Pacheco Que nos escreveu Através do Twitter Está dizendo o seguinte Que realmente Resgata a tradição Das tribos de Porto Alegre Esse resgate Que esse resgate É muito motivador E você que quer participar Da nossa cobertura Pode enviar A sua pergunta O seu comentário Através do Twitter O endereço é Arroba Tme Underline Pública Underline RS Vá vá A gente está aqui Nessa cobertura especial De tribos carnavalescas Há pouco A gente viu aí Desfilando O bandeirista É uma coreografia É uma coreografia Que temos Nas tribos indígenas E o que é mais interessante Está sendo incentivada Que novas Que os meninos Vão cultuando A ideia Da desenvolver O trabalho De bandeira Como eu dizia A bandeira O bandeirista Era a comissão de frente De antigamente Das tribos Cababá Compeiro Antigos bandeiristas E cantar o carnaval Do Porto Alegre Hoje Estão Certamente Representados Esses jovens bandeiristas Que estão na avenida Fazendo esse trabalho Que é um trabalho De coreografia Mas o bandeira O bandeirista Não pode deixar A bandeira E encostar no chão Olha a beleza O trabalho A coreografia A preocupação Que ele tem que ter Dos sincronismos De movimentos Esse é o papel E esta é Uma das principais Contribuições Que as tribos Indignas Deu ao nosso carnaval A beleza Do trabalho Coreográfico De um bandeirista A gente viu aí O recuo Da bateria Entrando Aqui Na sua área Específica No complexo Cultural Do Porto C É um momento De uma certa Preocupação Das escolas E também Das tribos As tribos Um pouco mais Tranquilas Justamente Pelo número De componentes De integrantes Também na bateria Fica mais fácil Embora É permitido Um espaço Que vai haver Agora aqui na frente Porque será apresentada A encenação Da temática Da Comanche Da Guarnasse E é interessante Pinho Que na escola De samba O quesito De evolução Não pode parar A escola Não pode parar A tribo Quando entra No casulo No recuo Ela tem que parar Automaticamente Porque é o momento Como tu disse Da encenação Então Até o quesito Evolução Da tribo Ele é julgado De maneira especial Porque o jurado De evolução Tem que perceber Que neste momento A tribo Ela para E vai fazer A sua encenação Tranquilamente O jurado Também deve respeitar A característica Da evolução Da tribo Eu não poderia Estar vendo Aqui os Guarnasse Fazendo o seu desfile E não mandar Um grande abraço Que com certeza Está em casa Observando A apresentação Da sua tribo O seu amor A sua vida Meu querido amigo Mário Bartoszac Presidente De honra Eterna Dos Guarnasse E Que por motivos Agora de saúde Está afastado Mas o Seslavo O seu filho E também a Thais A sua filha Então continua aí A levar adiante Essa saga da família Bartoszac E falando em Telespectador A Vanessa da Silva Mandou seu comentário Pelo Twitter Dizendo que as escolas Estão arrebentando É isso aí Vanessa Está mesmo Esse desfile Está super bacana Aqui No Complexo Cultural Do Porto Seco Essa história de arrepiar Guayanazes vem contar Essa história de arrepiar Guayanazes vem contar Tribo Guayanazes Dá o seu boa noite A esse excelente grupo de jurados A Prefeitura Municipal de Porto Alegre Associação das Entidades Carnavalescas A TVE E a todo o público presente Nas arrepiar bancadas Guayanazes apresenta O Guayanazes apresenta O Guayanazes apresenta O poder das sete forças A história A história começa bem assim Nayou Grande Pajé Taoriqué Nossas cunhas estão subindo Sobre a maldição da serpente O Isaiandu sumiu também Será que ela virou a serpente Pajé? Grande Tupã Criador da lua Do sol da terra Da água do ar E dos ventos e raios de tempestade Grande Tupã Faça com que Cunhantã Devolva as nossas cunhãs Grande Cunhantã Faça com que Cunhantã Devolva as nossas cunhãs Força dos sete poderes A força dos sete poderes As sete forças As sete forças Tupã nos enviou Para salvar a aldeia Está aqui O poder das sete forças O poder das sete forças O poder das sete forças está aqui. Vamos salvar a aldeia. Não vamos deixar as cunhas serem pegas por a grande serpente. Iandu, agora você não deixará de ser serpente e nossas cunhas voltarão e a fertilidade da ueia, a uana palari, estará garantida para todos sempre. Serpente, você não existirá mais agora. Simplesmente, Alisa Iandu. Mupá, Araçóia. Vem aí. Pelo poder de Tupá. Araçóia. Daqui ação de forças. Araçóia. 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 Conhidão, Conhidão, Conhidão Que será o perdoado do fã Os olhos, os olhos de Conhidão Atraíram para si A pequenina Conhidão A dama do Zayana fala aí Os olhos, os olhos de Conhidão Atraíram para si A pequenina Conhidão Na dama do Zayana fala aí Conhidão, Conhidão Devolva a nossa Conhidão Conhidão, Conhidão Que será o perdoado do fã Os olhos, os olhos de Conhidão Atraíram para si A pequenina Conhidão A dama do Zayana fala aí Conhidão, Conhidão Devolva a nossa Conhidão Conhidão, Conhidão Conhidão Devolva a nossa Conhidão Conhidão Conhidão, Conhidão Essa foi a encenação do mito, do enredo da tribo Guenazes Babá, como é que você recebeu este momento? Foi muito bonito ver a encenação O telespectador deve ter percebido que a grande serpente havia atraído a índia mais bela da tribo que era criada E aí os guerreiros indígenas se reuniram e acabaram pedindo a Tupã através do pajé que salvasse a índia E veio a mensagem de cobrir os olhos da grande serpente que ela ia devolver a índia, a tribo, aos guerreiros E isso foi a encenação em resumo da proposta do enredo da Guenazes Guenazes, belamente apresentado, belamente transmitido pelas imagens da TVE Que era espectador, pôde perceber a preocupação da tribo indígena De ter até uma trilha sonora específica para o momento da encenação Que conta, que falta a narração de toda a encenação E agora a Guenazes retoma o seu desfile com o seu hino característico retratando o enredo deste ano E você, Pinha, o que achou desse desfile de Guenazes? O desfile da Guenazes está me surpreendendo favoravelmente Porque já há algum tempo eu não tinha condições de poder ver os desfiles Inclusive até pelas mudanças que têm acontecido no Rio de Janeiro em Porto Alegre E eu também estava fora Me surpreendi favoravelmente na questão do desfile, apresentação, número de componentes O capricho nas fantasias O meu amigo Nietzsche e a Marisa na harmonia dos Guenazes Estou com o comanche na minha cabeça hoje aqui E bom desfile, grande desfile Eu acho que nas tribos também vai ter uma pulga trazoreira do jurado E olha só, outra pergunta pelo Twitter A Janice Pacheco pergunta para você Mesmo sem apoio financeiro considerável As tribos mantêm a tradição De onde vem tanta animação, Babac? É, a família Bartoschak é que leva o amor da Guenazes adiante E espalha essa tradição à sua comunidade O apoio financeiro que a tribos recebe é mínimo É igual um cachê do grupo intermediário Há uma preocupação da associação De dar uma subvenção a essas duas tribos Que recebem um cachê Que não é suficiente para montar todo o espotáculo Mas pela contribuição dos seus componentes Pela preocupação que muitos têm de conservar A cultura, a participação das tribos indígenas no nosso carnaval A comunidade acaba se organizando E arrecadando os recursos necessários Para fazer esse belo espetáculo que a Guenazes está fazendo Feito, Nilco Esse é o desfile da tribo Guenazes A Guenazes que é a segunda tribo a desfilar no carnaval de Porto Alegre A categoria tribos abriu ontem No desfile de Comanches Comanches que historicamente Tem sido a grande campeã no carnaval de Porto Alegre Exatamente, há muitos anos o Comanches tem dominado A monopolizada tem um título Disputado entre as tribos Não chega a ser nem um certame, nem um campeonato Porque são somente duas Mas a Comanches tem a monopolizada Mas esse ano, pelo que eu vejo na Guenazes aqui Vai ter condições de dar uma Uma piliscada no título E merece Merece pela vitória, pelo seu destilho A Guenazes está fazendo um belo espetáculo A Comanches enfrentou ontem um mau tempo E a Guenazes hoje conseguiu Apresentar o seu avicinação De forma clara E o espectador pode ter percebido a mensagem do dinheiro E a harmonia musical Característica das tribos Para mim, que eu não entendo muito Está muito boa na Guenazes A harmonia musical da Guenazes é maravilhosa E são somente duas tribos Então é uma disputa ali E eu vi já cedo aqui a Georgina Que é auxiliar direto do presidente de tiro dos Comanches Ela veio cedinho para a avenida Para ver o destilho da Guenazes Quer dizer, então a coisa é Pau a pau E tem uma coisa bacana, né? Quem não é campeão é vivo É verdade É ser o melhor de tudo Aí está a tribo Guenazes Encerrando o seu desfile Aqui Na última noite Do Carnaval de Porto Alegre Do Complexo Cultural Porto Seco A noite que está só começando Perfeitamente Uma noite que promete Porque teremos outras grandes escolas Como a Cabana Vila da Cantinha Acadêmicos da Orgia Que estará aqui Esta noite E apresentando o nosso Carnaval Então A Guenazes abre o Carnaval Na segunda-feira Porto Alegre estava precisando De uma noite de Carnaval De segunda-feira A avenida estava vazia Até o ano passado Esse dia E a iniciativa de trazer O grupo de acesso Para a noite de segunda-feira Movimentando o Porto Seco E permitindo Que o telespectador em casa Que através da TVE Assista As escolas de acesso Que estarão aqui Nesta noite Movimentando E trazendo O crescimento Para o nosso Carnaval É muito importante A participação Da Guenazes Eu acho que O que vai acontecer Para o próximo Carnaval É o grande agora Que é a transmissão da TVE Porque nós vamos estar envolvidos Muito hoje Com a grande Porto Alegre E nas comunidades A União da Tinga Vem aí hoje Unidos de Guajuvira Canoas A União da Tinga A Pito de Ouro Que é de Itapes Unidos do Capão Que é de São De Sapucaia do Sul E as outras entidades Também Tudo de Redutos fortes Que muitos Não se deslocam Aqui para o Porto Seco E esse ano Estão tendo Essa oportunidade De Do sofá Da sua sala Recebeu O Carnaval Do Grupo A E de Acesso Através das Lentes da TVE Que é a nossa Televisão educativa Aqui no Sul Vavá E entre as escolas Que estão no Grupo De Acesso Muitas Algumas delas Já passaram Pelo Grupo Especial Por exemplo Filhos da Candinha É uma escola Que já esteve No Grupo Especial Copacabana É A Cadeira da Orgia São as grandes escolas Do nosso Carnaval Tradicionais escolas Do nosso Carnaval O que eu falo Unidos em Guajuviras E quando surgiu Surgiu com uma grande Forte expectativa De vir uma escola De Canoas Fazer uma disputa Série Com as escolas Em Porto Alegre A União da Tinga Que é Uma escola Da A 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 Perceber um bairro populoso da cidade, com muita força, tenho certeza que hoje lá a TVE está bombando, e depois a Acadêmicos da Orgia, que foi uma tricampeã do Carnaval de Porto Alegre, no grupo especial, foi bicampeã em 71 e 72, e depois em 78, 76, veio buscar mais um título, só que a escola ao longo do tempo foi perdendo musculatura, e hoje se encontra mais uma vez no grupo de acesso. Mas tenho certeza que o que vem aí vai ser bom. Pois é, o desfile está começando, essa noite do grupo de acesso. A gente vê agora a tribo Guianazes encerrando seu desfile, mas lá na concentração, esperando o início do desfile do grupo de acesso, está Fernanda Rodrigues, com unidos do Guajumiras. Fernanda! É isso aí, Milton, a gente está aqui na concentração, onde o pessoal da Unidos do Guajumiras já está se preparando para fazer o seu desfile nessa noite de hoje, no grupo de acesso. Eu estou aqui do lado do Aguinaldo, que é coordenador da comissão de frente, que está aqui atrás de mim, e a gente está acostumado a ver comissão de frente, sempre fazendo várias coreografias, e o pessoal está paradinho como estátua, o que isso tem a ver com a coreografia de vocês, né? Sim, exatamente. A comissão de frente esse ano vem representando os deuses do Olimpo, e a gente trabalhou bem dentro da temática grega, com pesquisas, várias exposições, exposições de estátuas gregas, para não fugir do setor, do tema da escola, no caso, do setor que é a Grécia, que é o setor que abre o tema em rede da escola esse ano. Então, ficar parado faz parte da coreografia da comissão de frente de vocês? Com certeza. Bom, e a gente tem aqui o Ariano, que ele está estreando, imagina a responsabilidade que já é sair em comissão de frente. E tu está estreando, né? Ariano, nunca pisou no Porto Seco? Nunca, nunca. Só para ensaiar? Só para ensaiar mesmo. E teve alguma preparação? Como é que tu fez? Como é que surgiu essa coisa de sair em comissão de frente? Como é que tu te preparou para isso? Ah, psicologicamente mesmo, porque toda a minha comissão de frente está me apoiando aqui, o Agnaldo também. Estamos aí, porque daí vier. Boa sorte, então, para ti e para toda a comissão. A gente volta agora contigo, Nilton. TVE Carnaval 2012, cultura, muda a sua vida. Legal, Fernanda. Olha só, o pessoal lá esperando, paradinhos, tá? Essa é a proposta da comissão de frente, mas a gente pôde ver que é uma juventude, uma nova geração chegando aqui na Avenida. A Guajuviras, o ano passado, acompanhei o carnaval dela lá na cidade de Canoas, do bairro Canoas, e agora realmente cresceu muito o carnaval da Guajuviras. Essa vinda, novamente, o acesso de Porto Alegre trouxe uma melhoria legal para o carnaval da Guajuviras. Eu acho que vem um bom escritáculo aí. Eu tenho uma expectativa boa com a Guajuviras, porque em 2010, eu participei do projeto Território de Paz, do PRONAS, quando o então governador Tassi era ministro da Justiça. E a comunidade da Guajuviras, ela tem algumas características e tem uma contribuição, e tem um grande envolvimento, com a Unidas a Guajuviras. Faziam desfiles comunitários lá e havia participação dos jovens que frequentavam lá o nosso projeto de segurança pública, que era financiado pelo PRONAS. E muitos estarão, certamente, na Avenida. E é importante que as escolas da Grande Porto Alegre se organizem, como é que é participar do carnaval do Rio Grande do Sul, como pode-se dizer, porque hoje a própria TVE está transmitida para o Rio Grande do Sul, o carnaval da Rio Grande do Sul. E a grande preocupação que se tem é de se incentivar que comunidades como a Guajuvira se organizem com a sua força e com as suas qualidades, venham para o carnaval fazendo um espetáculo. Legal! E eu estou aqui, então, com essa companhia super bacana do Armando Morse Sampaio, Pina, do Pinha e também do Oswaldo Ferreira Reis, do Mamá, aqui ao meu lado. Já estamos de volta aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Daqui a pouquinho, a Guajuviras, lá de Canoas, vai estar se apresentando. E eu estou aqui com dois baluardes, Flavinho Júnior, que é o intérprete da Guajuviras. Flavinho, tudo preparadinho? Só chegar e arrebentar na Avenida? Tudo certo. Em primeiro lugar, Boa Noite TVE. Está tudo certo. A escola está bem preparada, se preparou, se planejou o ano todo. E vamos mostrar o carnaval agora de Canoas, voltando, né? Cinco anos, estava fora do carnaval do acesso e voltando aí, mas com muita tranquilidade. Eu estava vendo ali, a escola deu uma passada, a escola está bonita, hein? É uma candidata ao título? Olha, a gente, respeitando todas as co-irmãs, com certeza a Guajuviras vem participar, como todas, né? Estamos com uma expectativa muito boa, mas eu acho que o grande objetivo é realmente passar e realmente confirmar o retorno do Guajuviras ao grupo de acesso. Vou falar aqui também com o Negro Isolino. Você que gosta de carnaval, gosta de música, esse homem aqui é um grande baluarte do nosso carnaval, grande compositor. Se você não cantou nenhuma música dele ainda, você não é cantor, não. Negro Isolino, você é o diretor de harmonia. Está tudo certinho com a harmonia, vai passar redondinho, é o Negro Isolino? Vinícius, boa noite. Boa noite TVE. É tudo aquela questão, né? Ensaiado, tá? Está tudo preparado, se a gente não errar, está tudo bem. Graças a Deus. E te agradeço por tudo que tu dizes de mim, que eu estou sempre retribuindo, porque eu te conheço. Lá embaixo, bem pequenininho, e estou vendo feliz da vida o teu sucesso. Muito obrigado. Se eu fosse falar desse homem aqui, a gente ia ficar até as sete da manhã falando. E é uma verdade. Negro Isolino, o Samirredo fala de virada de jogo. A Inguarujo Vem para virar o jogo e se Deus quiser conquistar esse título aí, então sonhar. Olha, a gente vem para brigar por ele. A guerra é armada. Como tu sabe, tu brigou há poucos dias e está só na espera. Eu também depois vou para a espera. Amanhã a gente vai ficar esperando aí, começa às quatro horas. Se Deus quiser, todo mundo vai sair feliz. Boa sorte. Eu te desejo sempre boa sorte para nós. Boa sorte aí. Vai lá com a sua harmonia. TVE Carnaval 2012, a cultura muda a sua vida. Legal, Vinícius. E agora eu converso aqui no Camarote da TVE com a corte do Carnaval. A corte oficial, o Rei Momo, o Fábio Versosa, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Aqui está a corte mais uma vez, mais uma noite, né? Uma noite maravilhosa. O Papai do Céu nos abençoou com noites maravilhosas. Ontem deu uma chuvinha, mas não estragou em momento algum o espetáculo, que é o Carnaval de Porto Alegre, que vem num crescente nos últimos anos e que eu acredito que já esteja completamente profissionalizado. E é isso que é fundamental. Fábio, então vamos lá. Apresenta a corte para a gente. A nossa rainha, Veronice de Abreu, nossa primeira princesa, Suelen Camargo, nossa segunda princesa, a Thaís. Que bacana. Olha só, quem pensa que o trabalho da corte está só resumido aqui, só, olha só. O trabalho está resumido. A sua presença na avenida se engana, porque todas elas desfilam também pelas suas escolas. Ontem você desfilou pela Praiana. Sim, exatamente. Desfilei ontem. Foi bem legal porque nós que estamos na corte, nós não podemos desfilar junto com as escolas para não atrapalhar a evolução. Então ontem eu pude recuperar o samba no pé, dançar bastante e participar da escola, né? Que fez um trabalho lindo, foi um desfile maravilhoso. Foi bacana. A gente ontem fez a transmissão ao vivo da Praiana, a gente mostrou você sambando ali, samba no pé. Ai, que legal. Infelizmente eu não pude ver as imagens, porque eu estava aqui e a gente na avenida, a gente fica toda na função ali que acaba nem vendo o restante da escola, né? Mas eu ouvi falar que foi muito bom e eu estou muito contente. Vamos ver amanhã. Primeira princesa, como é que foi esses dias para você? Nossa, foi maravilhoso, né? Estou super satisfeita com o trabalho das escolas. O trabalho está sendo maravilhoso. Eu acredito que vai dar tudo certo. Está bem representado a quem ganhar, né? E aqui é a segunda princesa de Filhos da Candinha, daqui a pouco também aqui na avenida. Isso, meia-noite e vinte a gente vai estar saindo lá da concentração, desculpa. E com certeza a gente vai mostrar muita coisa bonita. A gente vem apresentando, falando sobre Maria Mulambo, né? E trabalho um pouco sofrido, falta de ver um pouquinho, mas com certeza a gente vai mostrar bastante coisa bonita lá para vocês. Que bacana. E do grupo do acesso, pensando em chegar no grupo intermediário? Isso, isso. Com certeza, né? Comunidade Forte, São José, Campo da Tuca, todo mundo aí em peso junto com os Filhos da Candinha. Um beijo para todos. Legal o Carnaval de Porto Alegre, região metropolitana, que é um Carnaval de comunidade. É, com certeza, né? Eu acho legal que eles estão todos aqui, né? Estou super satisfeita e está sendo maravilhosa. Fábio, o trabalho da corte termina hoje? Não, de forma alguma. Na verdade, o trabalho da corte, assim como o trabalho de todos os carnavalescos de Porto Alegre, tem a característica de ser durante o ano inteiro. Todas as escolas, e principalmente aquelas que almejam realmente serem destaques do nosso Carnaval, terminam o nosso Carnaval num dia e no outro já estão pensando no Carnaval do ano seguinte. Da mesma forma, a corte. Além das atividades aqui na Avenida, que ainda não terminam hoje, porque nós temos amanhã a apuração das campeãs, já no sábado o decílio das campeãs, o decílio das vencedoras das campeãs, no caso, nós também já seguimos com a Semana de Porto Alegre, onde a corte estará presente, e com uma série de atividades, de eventos sociais e culturais que a corte desenvolve durante o ano inteiro. Então, é nisso que a gente acredita, que Carnaval não é só, não se resume só às noites de Carnaval. Aqui eu sempre digo, aqui é o grande brinde do Carnaval, mas a festa se dá durante o ano inteiro. A gente tem que organizar para que aconteça esse espetáculo maravilhoso que o telespectador da TVR está assistindo. E é bacana mesmo, a gente pode ver a animação das tribos e também das escolas de samba, do grupo intermediário A, do grupo de acesso, que começa a destilar daqui a pouco aqui. E para você, como é que foi todo esse trabalho? Foi maravilhoso estar sendo, né? Como o Fabio disse, não acabou ainda. Na verdade, é um trabalho de um ano. E essa é a parte mais gostosa, né? A gente está aqui na avenida. É um pouquinho cansativo, mas é muito gratificante e vale a pena. E já estou quase que com saudade, porque já está quase acabando essa parte do desfile da avenida, de ver as escolas. Está sendo maravilhoso. Legal. Lembrando para vocês que a TVR prossegue nesse desfile aqui até o final desta noite, início da manhã de terça-feira. E agora a gente vai para um contato direto lá na concentração com o Vinícius. Vinícius? Não é o Vinícius, é a Fernanda. Eu estou aqui do lado da Rosângela Sansa, que já é super conhecida como Porta Estandarte do Carnaval de Porto Alegre. São quantos anos de carnaval, Sansa? Esse ano eu estou fazendo 10 anos de carnaval. Fiquei 4, 5 anos no Império da Zona Norte, 5 anos na Imperatriz, 1 ano no desfilei e agora volto pelo Bajunvira. E como é estrear? Sempre é uma estreia? Porque é a primeira vez, né? Sempre é uma estreia. A primeira vez, voltar ao pé no Porto Seca é sempre uma primeira vez. E como é que é voltar depois de ter ficado um ano parada, né? Dá um nervoso maior, um frio na barriga? É maior, né? A expectativa das pessoas com a gente quando a gente para é maior. Então a gente fica mais nervosa por ter ficado um ano parado. Mas vamos embora, a gente segura o covilhão legal. Bom, então daqui a pouco a gente vai acompanhar as andas girando aí na avenida. O pessoal da Unis do Cachumira já está aquecendo e a gente vai continuar aqui na concentração para pegar todas as emoções no começo do desfile. TVE Caramol 2012, cultura, toda a sua vida. Legal, Fernanda. Fernanda e o Vinícius que estão lá na concentração nos trazendo as informações super importantes sempre do início dos desfiles. Quando termina uma escola e começa outra, Fernanda e Vinícius com a gente. Bom, agora vamos para outra participação do Twitter. O Wagner Lima pergunta com relação ao grupo especial. Quem os comentaristas acham que leva ao prêmio? A Tinga, o Império, Imperadores ou algum outro? Pinha. Olha, nós temos aqui na mesa o Imperador e a União da Vila do EPI. E aí, Vavá, quem é que tu acha que leva? Olha, Pinha, eu vou respeitando as opiniões. Eu acredito que estamos na Restinga, a Império da Zona Norte, Imperadores do Samba, Restinga e Vila do EPI, com certeza, estarão aqui na noite de sábado. Tu fala nessa ordem, ou como é que é? A minha ordem de preferência seria a Vila da Cateça. Mas, tecnicamente, para mim, a Império da Zona Norte passou muito bem. Exatamente. Se quiser para dar uma opinião para o ouvinte, até porque ele está nos perguntando, tem um pequeno favoritismo, acredito eu, para a Império da Zona Norte, pelo sentido do desfile. Porque o que vai decidir realmente essa disputa dessas três entidades aí, o que todos nós achamos até o presente momento, porque depois que abre os revelórios pode acontecer de tudo, a gente não sabe, né, vai ser algum tipo de detalhe, fantasia, harmonia, evolução, o detalhe vai definir essa batalha aí. É que tem escolas que esquecem que nós temos três módulos de jurados. Exatamente. Eu já fui jurado e já tive o prazer de julgar no último módulo. E tem componentes que esquecem, que passam o coreto oficial, o palanque oficial, ele se solta e não. Então, o último componente, ele tem que se preocupar que, enquanto não ultrapassar a linha final do desfile, está contando ponto, está sendo analisado, e as escolas estão perdendo, é só ler as notas dos anos anteriores, as escolas do grupo especial estão perdendo nota lá no último módulo. Mas, às vezes, também, Vavá, no primeiro módulo é complicado também, porque é um momento de ajuste ali, de arrancada, a adrenalina está muito em cima, alguma coisa que acontece ali, é décimos que se vão. O primeiro também é bravo. Todo mundo se preocupa muito em apresentar a escola aqui no central, mas esses dois aí, do início da avenida e do final, são fundamentais para a questão do detalhe que vai decidir o carnaval do grupo especial de Porto Alegrecer, tenho certeza disso. Agora, uma certeza foi que estávamos preocupados com a parte financeira das escolas, e essas quatro escolas fizeram um bom espetáculo, um bom espetáculo, né? Com alguma dificuldade, certamente, mas, em matéria de carro alegórico, em matéria de fantasias, houve uma boa apresentação, tanto da Restinga, quanto da Infesão Anóis, da Imperadores do Samba, que veio contando a história do senador Paulo Paim, e conseguiu contar com clareza de detalhes a história. A Restinga também está tratando do vinho, a Vila falando de água. Esse é um detalhe que tu acabou de citar, viu? Falando realmente, quer dizer, 10 no enredo. Pessoal, falando em início da avenida, o Vinícius Machado está lá com mais informações para a gente. Vinícius! Aí, já estou aqui com o presidente Paulinho e o seu filho, Márcio Rodrigues, que também é diretor de bateria da Gravataí. A Guajuviras está voltando para o grupo de acesso e o responsável, alguns responsáveis, são esses dois aqui, pai e filho. Seu Paulinho, a Guajuviras vai virar o jogo? Com certeza! Temos para virar o jogo mesmo. Marcinho, vocês fizeram um trabalho todo na comunidade, o ano todo, fazendo festa, mudar a quadra. Isso vai se efetir agora no desfile? Isso reflete, sim. A nossa comunidade é muito forte, entendeu? O trabalho da nova diretoria é excepcional. Nós estamos conquistando toda a equipe, a nossa equipe de governantes e o trabalho está aí. Eu acompanhei, acompanhei muito essa escola aqui, o crescimento e está bonita. O pessoal lá de Canoas vai ficar orgulhoso da Guajuviras. Está chegando a Guajuviras. Quer ver a Carnaval 2012? A cultura muda a sua vida. Pois é, a Guajuviras está entrando na avenida e o Wagner Lima, através do Twitter, ele diz que está ansioso para assistir a Candinha, em homenagem a Maria Mulambo. Olha só, está aí a primeira escola que participa do grupo de acesso Guajuviras. Guajuviras, Guajuviras, Guajuviras Carnaval, canta bem, canta forte, bebê, é nosso dia de sorte, afinal. Vem, vamos virar o jogo. Guajuviras, alfa astral, é dar um cheque, bate nesse canal. Chegou a hora, chegou a hora, já pode apostar, sou pertinão. O jogo vai começar, vem de lá, veja o mineiro, essa vontade de ganhar. Olhem para os teus e sumem, a força e a perfeição, seguindo a intuição. É a nossa, vamos cantar, vamos cantar, a vida é o tabuleiro de xadrez. Por onde minha sorte se atará, com os dados, com os dados cardeados, na boleta girar. Quando eu me enxergo, o lance é a riscar, se perder que seja o azar. Consultei os búzios, da voz chocada, brilhou em estrela, desejando a milhar. Já tem convite, já vai a emoção, hoje vou ganhar seu coração, consultei os búzios, já posso jogar, brilhou em estrela, desejando a milhar. Já tem palpite, tamanha emoção, hoje vou ganhar seu coração. Aqui eu vou, eu vou apostando, que assim já joga a mão, do pôquer, com o menor, cana e gamão. O jogo, é arte, é vida, jogo de ganas, é sedução, luzes me levam a sonhar. Já não sei se for, só que eu vou chorar, o meu protetor, aérea, faça-lo a nova, agora sim, canta, vem ver, canta, forte, vem ver, é nosso dia de sorte, afinal, vem vamos virar o jogo, guajo, virar salto astral, é dar o cheque, bate nesse canta, canta, forte, canta, forte, vem ver, é nosso dia de sorte, afinal, vem vamos virar o jogo, guajo, virar salto astral, quer dar o cheque, bate nesse canta, chegou a hora, já pode apostar, sou verde e branco, o jogo vai começar, vem se lutar, tem similê-nos, a vontade de ganhar, torne com Deus e suni, a força e a perfeição, seguindo a intuição, é a nossa vez, a vida é um tabuleiro de chagre, por onde a sorte andará, nos dados cardeados, na roleta adirar, por onde o rei de ouro, o lance é arriscar, se perder que seja o azar, consultei os búhos, já posso jogar, criou de estrela, dezena a milhar, já tenho palpite, tamanha emoção, hoje vou ganhar seu coração, consultei os búhos, já posso jogar, criou de estrela, dezena a milhar, já tenho palpite, tamanha emoção, hoje vou ganhar seu coração, eu vou apostando, minhas fichas jogando, no poker dominal, da maricamão, o jogo, é arte, é vida, jogo de interesse, acertação, luzes me levam a sonhar, já não sei se vou, sorrir ou vou chorar, o meu protetor, na areia, faz a uma nova lua cheia, canta, vem ver, canta forte, vem ver, é nosso dia de sorte, afinal, é vamos virar o jogo, guacho, vira salto astral, é dar um cheque, mate nesse carnaval, canta forte, canta forte, vem ver, é nosso dia de sorte, afinal, é vamos virar o jogo, guacho, vira salto astral, é dar um cheque, mate nesse carnaval, chegou a hora, já pode apostar, sou verde e branco, o jogo vai começar, vem lá, desde milenhos, a vontade de ganhar, do limbo, os deuses unem, a força é a perfeição, seguindo a intuição, é nossa vez, a vida é um tabuleiro de chave, por onde minha sorte andará, nos dados, nos dados, carteado, na rolê, para tirar, rolê de ouro, o lance, arriscar, se perde, é que seja o azar, consultei os fúzios, já posso jogar, frio de estrela, desejo ou milhar, já tenho palpite, tamanha emoção, hoje vou ganhar seu coração, consultei os fúzios, já posso jogar, frio de estrela, desejo ou milhar, já tenho palpite, tamanha emoção, hoje vou ganhar seu coração, eu vou apostando, peço e já jogando, no pôquer dominar, da mariga a mão, o jogo, é arte, é vida, jogo de interesse, é uma sedução, os deuses me levam a sonhar, já não sei se vou, sorrir ou chorar, o meu protetor, flareia, e aí está, a Unidos do Guajuviras, uma escola que foi fundada, em 6 de janeiro, de 1991, e é a primeira escola, a desfilar, no grupo de acesso, nesta quarta noite, de desfiles, aqui do complexo cultural, do Porto Seco, lembrando, que esta noite, desfilam sete escolas, Guajuviras, Filhos da Candinha, Copacabana, Unidos do Capão, União da Tinga, Apito de Ouro, e Acadêmicos da Orgia, no desfile, que termina, às 7 horas, e 10 minutos, desta terça-feira, e Guajuviras, nas cores, verde, branco e ouro, ela vem à avenida, com o tema, o jogo vai começar, são mais Guajuviras, um enredo, de Rafael Tubina, Vavá, Oswaldo Ferreira Reis, como é esse enredo? A proposta da Guajuviras, ela tem um belo sentido, o jogo vai começar, são mais Guajuviras, eu faço uma leitura rápida, da intenção do enredo, que é retomando o grupo de acesso, para eles, eles estão retomando o sonho, que é recomeçar o jogo, nas escolas do Carnaval de Porto Alegre, e aí eles acreditam, nas qualidades que eles têm, e a Guajuviras se preparou muito bem, ela armou um time, com o Nego Zolino, diretor de harmonia, um dos autores do samba, Flavinho Júnior, um dos, como puxador, a beleza, da primeira imagem, que a TVE mostra, a comissão de frente preocupada, em apresentar, de maneira adequada, a sua escola, fazendo o papel fundamental, da comissão de frente, e é apresentar a escola, e apresentar, a proposta do enredo, a Guajuvira mostra, que realmente, o jogo só está começando, pois é, a comissão de frente, que tem como tema, da fantasia, os jogos da paz, em seguida, tem a porta estandarte, ela que está também, nos jogos da mitologia, e no carro, abre-á-la, Zavá, o tema é, os jogos, na era medieval, e no olímpico. A proposta do enredo, da Guajuvira, o jogo é um esporte, competição, expectativa, e divertimento, o jogo é uma ação livre, que executa, e sente, como uma situada, situada fora da realidade, entretanto, ele pode absorver, completamente, o jogador, sem propósito específico, essa ação, ocorre, dentro de um espaço, em termos determinados, que se desenvolve, segundo uma ordem de regras, implícitas, ou internas, sintetizando, o jogo tem, como elemento essencial, a vontade de ganhar, e a repetição, seguindo uma máxima, da psicologia, e a repetição, do ato, ajuda na formação, do caráter, essa é a conclusão, do enredo da Guajuviras, eles vêm com o jogo, com a ideia de vencer. Então está aí, né, a Guajuviras, tentando vencer, e subir, para o grupo intermediário A, mas Pinha, se a gente fosse olhar, o desfile, de Guajuviras, hoje, para o desfile, de Guajuviras, do ano passado, como é que se pode, perceber? 2 milhões, por cento, a diferença, do que disputou, o carnaval de Canoas, o Guajuvira, no carnaval passado, e o que traz agora, para o Porto Alegre. Mas, esse jogo, a Guajuvira, já virou, no sentido, de que, após o presidente, Paulinho assumiu, vencendo as eleições, que ocorreram, no ano passado, no final do ano passado, a escola, realmente, teve uma outra dinâmica, uma outra coordenação, um sistema mais profissional, com os seus, contratados, e, desta forma, ela reforçou o time, e, depois, partiu para o trabalho, de Barracão, e, também, teve uma felicidade, de fazer um bom trabalho, de Barracão, e, de, amelhar, componentes, para compor, a Guajuvira, para esse desfile, aqui em Porto Alegre, que necessita um pouco mais, né, a afinidade é maior, a exigência é maior, a Guajuvira, vem fazendo um bom jogo, até esse momento. Pinha, como é que fica, uma escola de Canoas, que desfila em Porto Alegre, a desfile também, ela participa, de outros desfiles, na região metropolitana, como é que ela faz, para deslocar, essas alegorias? Quando a escola, que é da Grande Porto Alegre, está, desfileando em Porto Alegre, ela tem direito a um barracão aqui, ou, no mínimo, meio, com uma outra escola. Então, ela tem essa obrigatória, de fazer as suas alegorias, aqui, em Porto Alegre, já no Porto Alegre. E, isso é o grande ganho, do nosso carnaval, também, é os barracões, aqui, ao lado da pista, você tira o carro ali, desfile, e já guarda novamente. Então, as escolas, a Grande Porto Alegre, tem essa vantagem, nesse sentido. A dificuldade, é conseguir trazer o povo, desfilante, ou o povo, que vai vir, incentivar a escola, nas arco-bancadas. Sendo canoas, não tem muito problema, né? É pertinho daqui? É pertinho, o trem, tem toda uma locomoção, mais fácil. Mas, pelo carnaval, o folião faz de tudo. Como é que a Pito de Ouro, está trazendo hoje, os seus, foliões, de Tapes, para Porto Alegre. Só a TVE, que vai hoje, bombar em Tapes, né? Aí está, então, Guajuviras, abrindo o desfile, do grupo de acesso do carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. Por que não dizer? Do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o samba! Vamos ouvir o samba! São Paulo! Hoje vou ganhar seu coração! Eu vou apostando, minhas viças jogando, no poker dominó, cama e gamão, o jogo é atividade, jogo de interesse é a sedução, luzes me levam a sonhar, já não sei se vou, sorrir ou vou chorar, o meu protetor, na areia, faz a lua nova, lua cheia, Canta, baby, Canta forte, baby, é nosso dia de sorte, afinal, é qual for virar o jogo? Guajun, Mirazal, castral, é dar o cheque, bate nesse catapal. Canta, pode, Canta forte, baby, é nosso dia de sorte, afinal, é qual for virar o jogo? Guajun, Mirazal, castral, é dar o cheque, bate nesse catapal. Chegou a hora, chegou a hora, já pode apostar, sou verde e branco O jogo vai começar, a gente perde lá, desse milenio, o salvo vai pedir ganhado Tô limpo, Deus e sonho, a força, a perfeição, seguindo a intuição É a nossa vez, a vida é o tabuleiro de chá, três Por hoje, minhas vozes ganharem, lutando os cardeanos da roleta girar Coloquei de ouro, o lance é arriscar, se perdem que seja o azar Consultei os músicos, já posso jogar, brilhou minha estrela, desejou me dar Já tenho palpite, amanhã é emoção, hoje vou ganhar seu coração Consultei os músicos, já posso jogar, brilhou minha estrela, desejou me dar Já tenho palpite, amanhã é emoção, hoje vou ganhar seu coração Eu vou apostando, me assista jogando, no pôquer dominó Trama e gamão, o jogo é a termina, jogo de interesse é a sedução Luzes me leva a sonhar, já não sei se vou, estou rindo ou vou chorar O meu protetor, clareia, faz a lua nova ou lua cheia Canta, vem ver, canta forte, vem ver, é nosso dia de soja final Pega o amor, virar o jogo Quajo, virar o salto astral, quer dar um checkmate desse carnaval Canta forte, canta forte, vem ver, é nosso dia de soja final Bem, vamos virar o jogo Quajo, virar o salto astral, quer dar um checkmate desse carnaval Chegou a hora, já pode apostar, só o verde e branco O jogo vai começar, pede lá, desse mineiro, dá vontade de ganhar Dorme, meu Deus, isso vem, a força, a perversão Seguindo a intuição, é a nossa vez A vida é um tabuleiro de chaves Por onde minha sorte andará Dos dados cadeados, da rolê pra girar Por onde este ouro, o lance é arriscar Se ver, é que seja o azar Consultei os búzios, já posso jogar Brilho, minha estrela, desejo a brilhar Na tempo com o bicho, amanhã é emoção Onde vou ganhar seu coração Consultei os búzios, já posso jogar Brilho, minha estrela, desejo a brilhar Sorrir ou vou chorar, todo é protetor A areia, faz a lua nova, rua cheia Canta, bebê, canta forte, bebê É nosso dia de sorte, afinal Vem com amor, virar o jogo Com a jubilha, salto astral Quer dar um cheque mate nesse carnaval Canta, bebê, canta forte, bebê É nosso dia de sorte, afinal Vem com amor, virar o jogo Com a jubilha, salto astral Quer dar um cheque mate nesse carnaval Chegou a hora, já pode apostar Aí está a TVE fazendo a sua transmissão Da última noite do desfile Das escolas de samba de Porto Alegre E região metropolitana Neste momento, passa pela passarela do samba Aqui no Complexo Cultural do Porto Sego A escola Unidos do Guajuviras E você que está em casa E quer dar a sua opinião Fazer uma pergunta Pode acessar o Twitter Através do endereço Arroba, dbe, underline, pública Underline, rs E a Neuza Bairros Mandou o seu comentário pelo Twitter Parabéns pela oportunidade De nos dar uma alternativa De poder assistir Nosso carnaval nativo Legal Obrigado, Neuza, pela participação E este é o início do desfile A gente já pode Fazer uma pequena avaliação De como está Unidos no Guajuviras Pinha Olha Na minha visão Vem fazendo um bom desfile A Guajuviras Comissão de Frente Abre alas A Forção da Arte A escola bem formada A bateria já Do primeiro setor A certeza de um bom desfile Da União de Guajuviras E até nos surpreende De forma positiva O que será essa noite Do grupo de acesso, papai É verdade A Guajuviras A comissão de Frente Vem retratando Os Jogos da Paz A Forção da Arte Os Jogos da Mitologia E o carro Abre alas Os Jogos na Era Medieval E no Olímpico Isso mostra E note que No grupo de acesso A obrigatoriedade São dois carros E a Guajuviras Colocou Abre alas Junto ao tema Com a proposta De demonstrar Essa primeira imagem Que se vê Na porta de estandarte E agora A Paula Verônica E o Daí Dois grandes Uma grande porta-bandeira E um grande mestre de sala Paula Verônica Que começou Na Imperadores do Samba E o Daí No estado Maior da Rechim Quer dizer Um casamento perfeito A experiência A serviço Do grupo de acesso Do grande mestre de sala O Daí Que foi O parceiro Por exemplo Da Michele Na Restinga Se não me engano Sim Né E Paula Verônica Aqui durante muito tempo Saiu nas grandes escolas Do carnaval De Porto Alegre Hoje estou emprestando O seu talento Que o telespectador Está vendo A Guajuviras Do acesso Que está com intenção De chegar no grupo 1A Essa junção Desses nomes Consagrados Do carnaval Que estavam meio Na periferia Tem muito a ver Com essa nova administração Do presidente Paulinho Da Guajuviras Ele formatou um time Primeiro E depois Trouxe o Da escola Da Exogida Catavalesco Que veio desenvolver Esse trabalho De carnaval De comunidade Não dá pra esquecer Que tu tem que adequar A realidade Da escola Ao meio Que ela pertence A Guajuvira Tem essa grande vantagem De participar De uma comunidade Como o Guajuviras Que é Uma zona imensa Com um número Bem Uma população Numerosa E ela conseguiu Captar bem isso Para trazer Componentes Para a avenida E por isso Está fazendo Um bom trabalho Aqui Porque o número De componentes Ajuda muito No decílio Na beleza plástica Do decílio E é importante Que a Guajuvira Vem mostrando O carnaval Que ela Ela está retornando Ao grupo de acesso Em 2012 E está com a intenção De em 2013 Estar no ar E eu acredito Que está sendo Muito feliz Na escolha Do seu enredo E na forma Da apresentação Das primeiras alas Com belas fantasias Com belo acabamento Dá pra perceber A preocupação Da comissão De carnaval Que organizou Aí estão As baianas Representando O tempo Passou E o jogo Virou Isso é importante As baianas O jogo Passou O tempo Passou E o jogo Virou O acabamento Da fantasia Das baianas A qualidade Da escolha Das coisas Mostra a intenção Da Guajuvira Em realmente Ganhar Esse campeonato Rafael Rafael Tubino É o carnavalesco Autor do enredo E o Rafael Tubino Grande carnavalesco Da nova cefra Do carnaval de Porto Alegre Da nova cefra Realmente Tem a participação Na Vila de API E agora está aí no Guajuvira E aí a gente viu Neste momento O puxador do samba O intérprete E também Os ritmistas Flavinho Júnior Também experiente Puxador Começou há muito tempo Atrás Embaixadores Ao lado de Alexandre Belo E está aí fazendo Um belo trabalho Na Guajuvira Seu pai Era Puxador Samba Da Acadêmicos Né Por isso O nome é Flavinho Júnior Compositor Nosso amigo Nego Isolino Está na tela aí O primeiro Nosso amigo Isolino Mais conhecido Né Como Nego Isolino E eu vejo A estrutura Também um pouco Da Império Da Zona Norte Na coordenação No apoio Ali Até porque O presidente Paulinho É integrante Da Setor de coordenação Da Império Zona Norte Então ele conseguiu Unir todas as forças Que lhe deram Essa força De trazer à escola Uma beleza plástica Legal aqui Para a avenida E sem dúvida Nenhuma Já no início Eu vou dizer Que a Guajuvira Vai batalhar Por esse título Do grupo de acesso É verdade E percebe-se Que as escolas Do grupo especial Apoiam as escolas Do acesso A experiência Que se adquire lá Do grupo especial É colocar A disposição Para a comunidade Que lhe é Guajuvira Isso é importante É girosinho Da embaixadores Ajudando na harmonia Da escola Na harmonia geral Da escola Então tu vê Que há uma contribuição De forças Para que a escola Se mantenha no acesso Até chegue no ar E aí tem a pretensão De chegar ao especial Isso é muito importante Nilton E a gente pode perceber Que tem muita alegria Nessa avenida Nos integrantes De Guajuvira Isso E essa é uma das vantagens Das escolas de comunidade É o Neguinho conhece A escola conhece É da raça É do peito Sabe E aí é onde formata As grandes escolas Que estão hoje Aparecendo No nosso carnaval Como o Estado-Maior da Restinga Que hoje é uma força monstruosa Nosso carnaval Como a própria União da Tinga Que vai passar depois aqui Enfim As comunidades São importantes Na formatação E formação Da escola de samba E vamos ver Samba De Unidos Do Guajuvira A voz da pretensão Seguindo a intuição É nossa vez A vida é um trabalho De chadrez Por onde minha sorte Gira para os dados Do dado Sarteado Na roleta Girar Odeiro de ouro O lance Arriscar Se perder Que seja o anão Consultei os músicos Já posso jogar Criou-me estrela Dezena ou milhar Já tem palmeite Amanhã é emoção Hoje vou ganhar Seu coração Consultei os músicos Já posso jogar Criou-me estrela Dezena ou milhar Já tem palmeite Amanhã é emoção Hoje vou ganhar Seu coração Olha aqui Eu vou apostando Me assiste a jogando No fogo Então me dá Dama e camão O jogo É arte e vida Jogo de interesse É sedução Luz e me leva A sonhar Já não sei se vou Sorrir ou vou chorar O meu protetor Planeia Faça a lua nova Lua cheia Canta forte É nosso dia de sorte Afinal Vem vamos virar O jogo Quanto virar Salto astral É dar um checkmate Desse carnaval Canta forte Vem ver É nosso dia de sorte Afinal Vem vamos virar O jogo Quanto virar Salto astral É dar um checkmate Desse carnaval Chegou a hora Já pode apostar Sou verde e branco O jogo vai começar Vem de lá Desse milenio Da volta Que te ganhado Dome o Deus Isso une A força é a perfeição Seguindo a intuição É nossa vida A vida é um tabuleiro De chave Por onde minha sorte Andará Os saltos Lutar o cardiano Na rolê Catinar O rei de ouro O lance é arriscar Se perde é que seja o azar Consultei os músicos A voz de jogar Milhão de estrela Desenho ao milhar Já tem palpite Amanhã a emoção Hoje vou ganhar seu coração Consultei os músicos A voz de jogar Milhão de estrela Desenho ao milhar Já tem palpite Amanhã a emoção E você viu aí O recuo Da bateria De Ritos Do Cuacho Viras Como é que está a bateria? O Luciano É o Luciano É ex-integrante Da bateria Da Império Da Zona Norte Depois ele teve uma passagem rápida Pela Veratriz Na Leopoldina E como todo jovem Que participa das baterias Almeja uma situação melhor E para ele sorriu agora A vez De ele ter a possibilidade De ser o mestre principal Da Unice de Guajufir É uma aposta Dele Por iniciar Numa escola Que não é da primeira linha Nesse momento E também da presidência da escola De dar oportunidade Para um jovem Que quer desenvolver o trabalho De mestre de bateria Ele tem potencial E no Twitter Salles Marque Disse Que está vendo E está gostando Muito Da Guajudeira E que ela é candidata O que que tu acha Mavavá? Então Realmente A Guajudeira Está apresentando Um trabalho Num grupo de acesso Com vontade muito grande De chegar no intermediário A Organizada Conseguiu assim Desenvolver o enredo Através Nas suas salas A construção Das fantasias Todas retratam A proposta Do enredo As cores Deixam a menina Com um visual leve Tranquilo De alegria De simpatia A Guajudeira Vem realmente mostrando Um carnaval de qualidade O acabamento Das fantasias Chama atenção O figuririta Foi muito inteligente Muito feliz Quando concebeu As fantasias Dentro da proposta Do enredo Flavio Júnior Beleza E olha lá O intérprete do samba Está ali Flavio Júnior O intérprete Flavio Júnior Que começou muito jovem A cantar samba E depois tornou-se Puxador de samba Do carnaval Eu quero salientar Agora me deu uma pequena Preocupação Com a Guajudeira Qual que é Estou achando Que ela está fazendo O auxílio muito rápido Uma levada Na levada Na bateria Ela também A escola está um pouco Eu já observo Eu já observo aqui Que o Cabrinho Está praticamente saindo E a escola está Aqui no meio Da avenida Com a sua totalidade Quase É um dos riscos Que passa a correr A Guajudeira No sentido Que está um tempo Para não perder Aqueles pontos Que pode ser necessário Lá no final O que é tu acha, mamão? Como houve o aumento Do tempo Dos desfiles Também A harmonia das escolas Os diretores de bateria Vão ter que adaptar O andamento da escola Para que possa Não ter uma velocidade Muito grande Como tu está observando A Guajudeira Vem com tanta vontade De ganhar o título Que quer apresentar O seu trabalho Quer encerrar A sua apresentação E já quer ir para o resultado Com uma proposta De campeã E na ideia De vencer o jogo Então ela está com pressa De ganhar o jogo, Pinho Mas, Vavá Vamos ter que salientar novamente O pequeno erro Da Guajudeira A escola está parada Agora aqui Na nossa frente Aqui Está parada Por quê? Porque ela arrancou Muito forte E embora tenha aumentado O tempo de desfile Ele tem um tempo mínimo Para desfile E a Guajudeira Agora está em busca Desse tempo mínimo O máximo Ela não quer nem Tomar conhecimento Ela está cuidando Agora o mínimo Só que está pecando Um pecado gravíssimo Nesse momento Da Unice A Guajudeira Parada a escola Parada a escola Paradinha aqui Em frente aos jurados As três cabinas De jurados E evita a evolução Ela, infelizmente A ideia da evolução É essa A escola tem que evoluir Mas ela não pode parar Então esse é o trabalho Da convenção de carnaval Que vai controlar O tempo de desfile Proporcional A velocidade Do desfile Da escola de samba É o cálculo Entre o número De componentes E o tempo Isso é um cálculo Matemático Mas quem faz Esse controle É a direção De carnaval Que transfere Hoje Para a chamada Harmonia geral Aqui do nosso carnaval Que era A chamada Coordenação Antigamente Que tem a função De organizar O tempo de desfile De organizar A distância Das alas Para que elas Não se misturem E principalmente De montar O quesito Roteiro Que é A proposta Da apresentação Que o carnavalesco Traz E desenvolve Na apresentação Do enredo A Guajuviras Conseguiu fazer Um bom trabalho Mas carnaval É quesito Né Pinha E esse quesito De evolução Talvez A Guajuviras Tenha alguma Dificuldade Porque a comissão De carnaval Não tenha Percebido O aumento Do tempo E a quantidade Do número De componentes É Ela está Parada a escola Praticamente Há dois minutos Três minutos Esse é um fato grave Porque é muito visível Né O setor Toda a escola Foi encaixotada E parou Está evoluindo Festa de salão Nesse momento Agora a bateria Está saindo E vai poder Dar um andamento Mais forte Na evolução Da Guajuviras Que é um quesito Que acredito eu Esteja prejudicado Somente esse quesito Também Né Vavá Só a evolução E aí está a bateria De Guajuviras O julgamento Da Guajuviras Este Que você viu É o último carro Alegórico Da Unidos De Guajuviras Aí está Uma das passistas Da escola A musa da harmonia Agora tem essa nova função Musa da harmonia Todas as harmonias Estão trazendo Mais uma bela mulher Nesse setor De belas mulheres Madrinha da bateria Rainha da bateria Musa da bateria Musa da harmonia Tudo isso é bom Para o carnaval E além de belas São elas Que trazem A alegria Para o samba O seu gigado O seu sambar E contagiam A arquibancada A arquibancada Principalmente E aí está O último Carro alegórico De Unidos De Guajuviras Chegou a hora Chegou a hora Já pode apostar Sou verde e branco O jogo Vai poder estar Vem de lá Desses milênios A volta De ti ganhado Onde do Deus Me sonem A força A perfeição Seguindo A intuição É a nossa vez A vida A vida é um tabuleiro De xadrez Por onde Minhas rosas E a dará Os tátios Soltados Cateados Da rolê Pra girar Morrer de ouro O lance Arriscar Se pereiro Seja o azar Consultei o escudo Já posso jogar Brilho Estrela Dezena milhada Já tem o palpite Amanha a emoção Hoje vou ganhar Seu coração Consultei o escudo Já posso jogar Brilho Estrela Dezena milhada Já tem o palpite Amanha a emoção Hoje vou ganhar Seu coração Eu vou volando Minhas fichas doradas E aí está o final Do desfile De unidos De Guajufiras Babá a gente percebeu ali Uma imagem super bacana Bem animada De um gari Que limpa a avenida E samba junto Tu fala da alegria Do povo Tu vê a alegria Do povo O Cartola dizia Habitada por gente Simples de tom pobre Que só tem ao céu O que a todos cobre Como pode Mangueira cantar As frases do Cartola Os versos do Cartola Do grande Cartola Representa muito isso São comunidades As simples Que lutam Por um dia a dia Pela sobrevivência Honesta Como a figura De um gari Que varre as ruas Muita gente Esquece de dar bom dia Para as pessoas Quando vê um gari Mas nem olha Para eles Isso não Tira alegria Das pessoas Que tem no coração A vontade de viver E de crescer E de não fazer mal Para ninguém Por isso que Cartola Dizia Habitada por gente Simples e tão pobre Que só tem ao céu Que a todos cobre Como é que eles podem cantar Ser felizes Basta acreditar Que um dia Quando amanhecer Vai ser um dia melhor E o carnaval Vai continuar E o carnaval Seve para isso Para mostrar A alegria do povo E o povo Tem que ter alegria A gente tem que ter A beleza A felicidade De ver Uma tribo indígena De ver um bandeirista De ver um sambista De ver um gari Fazendo festa E trabalhando Cumprindo com o papel dele Mas aproveitando o momento De alegria E de confortemização Milton